Quanto mais o tempo passa, mais este sentimento nasce e renasce, Numa plena saudade sentida, mesmo na mais simples melancolir, Esta maneira de te amar sentida, mesmo que proibida, te sinto em cada rabisco da minha escrita, Este sentimento por você, aquela palavra que não poderá ser proibida, te amo, Entre esta saudade que fica a história deste amor, onde em cada sentimento e batimento te sinto num fervor, Entre este sentimento e esta maneira de te amar, te sinto em cada olhar, até na maneira de a vencer pensar, Neste momento, só me apetece você abraçar, mesmo que alguém fale que não passa de uma simples paixão, Queria-te ter neste momento, me deslumbrar de sua transparência, Neste meu sentimento, que me afasta do caixão, De olhos sinto nesse olhar, uma vasta maneira de amar, Deste amor distante, tenho que cuidar, Tal e qual uma flor que num jardim se pode plantar, Me ame, com fervor, tal e qual me ensinou a brincar, Sabemos que queremos o mesmo que o outro, Em que estes corpos distantes, se poderiam tornar em marinheiros navegantes, Romper fronteiras de sentimentos, nem que sejam em desejos, De sentir-me os meus braços e beijos, Quero esta vontade de romper esta vaga de fervor e indesejo, Me perdoe por todas as faltas entre os dias de desejo, Se aqui mesmo sozinha, sua força lhe faz viajar, Queria ter mais tempo, para seu amor contemplar, Mas, eu aqui e você aí, faremos nosso amor crescer. Poema, distantes, mas navegantes, Autor Vítor Silvino A CIDADE NO BRASIL Não, não 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 diz. Ora, distantes, mas navegantes,